Uma imagem foi de longe a mais propagada no ano que passou em Londrina e também no Brasil e no mundo todo. Braços desnudos e uma agulha capaz de proteger. A vacina contra a Covid-19 virou realidade no início de 2021. Em Londrina, essa fase crucial de enfrentamento à pandemia começou precisamente no dia 19 de janeiro. Foi uma manhã de espera e de muita expectativa até a aeronave despontar no céu. Era o transporte das primeiras doses da vacina contra o coronavírus de Curitiba para a região. Após o pouso, o avião parou no hangar do Bepemoa, onde as caixas térmicas foram descarregadas e despachadas para os 21 municípios da regional. Importantíssimo, uma alegria no coração da gente. Nós estamos há 10 meses e meio, numa luta insana, todos estão acompanhando, todos nós, todos os paranaenses brasileiros. Então é uma esperança que se coloca nesse momento. Começa agora pelos profissionais de saúde, idosos nas instituições de longa permanência, os asilos, os indígenas. Logo, logo teremos mais vacinas. A escolhida para dar o pontapé inicial foi Fátima Ruiz, 52 anos, enfermeira do Hospital de Retaguarda e também do SAMU. Foi uma expectativa da gente estar esperando, esperando há muito tempo essa vacina. Nós estamos atendendo aqui desde os primeiros casos aqui de Londrina, os pacientes. A demanda foi aumentando, aumentando e a gente sem muita esperança de acabar a pandemia. Com o advento da vacina, a gente acredita que vai haver um controle, finalmente, com a graça de Deus. Nesse primeiro momento, 1.400 profissionais do HU devem receber a vacina. Hoje, os nossos médicos, autoridades, tanto do Hospital de Retaguarda quanto da Pneumologia, já tomaram a vacina, no sentido de que a ciência prevaleça e que nós possamos estar aqui menos exaustos, menos cansados e mais protegidos para garantirmos o cuidado à população que precisar ser assistida no ambiente hospitalar. Dona Rosimeira é técnica de enfermagem há 29 anos. Ela trabalha na UPA do Jardim Sabará, referência de atendimento à Covid-19. Aos 53 anos, foi a primeira de 200 funcionários a ser vacinada. Eu estou muito feliz, muito contente, porque é uma esperança que a gente tem, pelo menos, de diminuir essa angústia, né, essa pandemia, diminuir, pelo menos, né. Os profissionais da área da saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 e os idosos que vivem em asilos serão prioridade neste momento. Mesmo nesse clima de esperança, a pandemia ainda avança em Londrina. Por enquanto, não há nenhum caso confirmado de reinfecção, apenas em investigação. Também não há informação sobre a presença de novas variantes do vírus por aqui. Na área da 17ª Regional de Saúde, estão sendo realizados, em média, de 7 mil a 8 mil testes por semana. A taxa de ocupação dos leitos Covid-19 está em 67% na enfermaria e 79% na UTI. Entre as consequências, alunos sem aulas presenciais nas redes municipal, estadual e privada, sem previsão de volta. O prefeito Marcelo Bellinati fez um anúncio primeiro nas redes sociais, uma prorrogação da suspensão das aulas presenciais, pelo menos, até o dia 28 de fevereiro. Ele disse que entende as dificuldades enfrentadas pelo setor, mas que seria um risco muito grande, já que seriam mais de 200 mil pessoas em circulação. Por enquanto, as aulas vão ocorrer no formato remoto. O ano letivo nas escolas da rede estadual de ensino começou nesta quinta-feira em todo o Paraná, utilizando plataformas virtuais, que devem ser acessadas por todos os alunos matriculados. Enquanto isso, os professores se preparam para receber os estudantes. Eles estão em treinamento e, a partir de 1º de março, começa a funcionar o sistema híbrido, com revezamento entre aulas virtuais e presenciais. As escolas estão sendo adaptadas para as aulas presenciais, inclusas no novo formato. Além da redução no número de alunos por sala e o distanciamento entre eles, todas as unidades vão controlar e monitorar o fluxo de professores e estudantes, para evitar a entrada de alguém com sintomas de Covid-19. Obrigado por assistir!